Oi! Bom dia, glamourosas! Com preguicinha gostosa, aquela preguicinha bem gostosinha, sabe? De sabadol, ó, já vim assim com os cabelos, pá! Os loiros, porque já tá ficando, já está ficando preto a raiz, né? Tá ficando feio. E quem usa loiro sabe, né, glamourosa? Que quando vai crescendo, já vai ficando feio, já vai aparecendo os branquinhos. Eu sou aquela pessoa já meio, meio sistemática, que não gosta de branco, né? E vamos passar mais aqui. Vou tomar aquele café. Eu tava no Instagram, né? Fazendo umas coisinhas, postando umas coisinhas lá. E eu falei assim, agora eu vou lá no meu YouTube. Lamurosa, tem uma notidade pra vocês. Eu não sei se eu conto agora, se eu conto depois. Bom, acho que eu vou contar agora. Lembra? Eu não sei se eu falei aqui pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês agora. E aí vocês vão ter mais ou menos uma noção do que eu estou falando. Eu acho que eu não mostrei esse produto. Eu mostrei, mas acho que eu não falei. Se eu falei, eu vou falar de novo, tá? Pra quem tá chegando agora e quem já assistiu, vai assistir de novo e vamos lá. Eu comprei esse produto na Cai Cosméticos, tá? E eu achei que ele veio pouco produto, entendeu? Pouquíssimo, mas pouco mesmo, olha só. Que eu deixei até assim, ó, tá? Eu acho que eu devo ter pego a amostra, entendeu? Provador. Mas não tinha nome, não tinha nada aqui, ó. Escrito provador, porque geralmente tem lojas que colocam produtos de provador na frente e colocam escrito provador. Mas esse aqui não tinha, tá? Aí o que acontece? Eu peguei, fiz um stories, marquei lá o Capim Limão, né? Que é a marca, tá? Desse produto, ó, Capim Limão. E aí eu peguei e... E marquei eles no Instagram. E aí o atendente me atendeu lá, né? Pediu desculpas, que vai melhorar e tal. Parará, beleza. Aí... Agradeceu o meu feedback, né? E tal, que eu gostei do produto. Eu gostei do produto em si, gostei mesmo. Mas que veio pouco, veio. Tá? Aí no vídeo de comprinhas, vocês viram que eu mostrei essa máscara facial aqui, tá? Da chata de galocha, que veio pouco produto também na embalagem, né? Ai, como eu sou sortuda. Nossa, como eu sou sortuda com isso, né? Tá, glamourosa aí. Beleza. Fiz um stories lá. Marquei a chata de galocha, né? Que é a dona do produto. Não marquei a empresa, não marquei nada. Aí... A Vanessa... Obrigada, amiga linda. E a Drica... Tá? É... Kadima... Falou pra mim entrar em contato com o Saque. Entra em contato com o Saque, tá? E aí... Eu entrei em contato com o Saque. E o Danilo, o atendente do TB Make... Que é a empresa, a fábrica, eu acho, que faz esse produto, tá? Me atendeu super bem, glamourosas. Nossa, foi super educado. Acho que eu já falei. Se eu não falei, eu vou falar aqui não. Foi super educado, antecioso. Nossa, amei, amei o atendimento dele. E aí, ele falou pra mim tirar foto. Anotei o e-mail deles. Eu já enviei o produto pelo e-mail, tá? Pra eles verem. E vou mandar pelo correio. Ele falou que vai mandar um código pra mim. E eu vou levar no correio esse código. E eu vou mandar esse produto aqui sem custo nenhum pra eles. E eles vão mandar outro produto pra mim. Oi, que legal. Vão mandar outro produto pra mim. Nada mais justo, né, glamourosa? Eu paguei pelo produto. Eu não vou receber nada de graça. Eu paguei pelo produto. E nada mais justo eles mandarem outro produto pra mim, né? Certo. Aí, eu, não tão assim contente, né? Fui no Instagram, lá nos stories. E falei, né, que a TB May, que me atendeu super bem e tal, não sei o que. E eles vão enviar um produto pra mim, outro produto pra mim. Porque eu paguei, né? Eles vão enviar outro. E eu marquei o capilimão. E mencionei o capilimão nos stories. Ih, glamourosas. Eu marquei eles nos stories. Aí, o que acontece? Eu tava trabalhando. Hoje é sábado. Eu tava trabalhando na sexta. Eu peguei meu celular pra ver, assim, alguma coisa lá, rápido. Do escarpão que uma amiga minha queria também. Que ela viu os meus e gostou. Que eu até vou mostrar aqui pra vocês também. Eu comprei dois escarpões lindos por 50 reais. Mas eu já mostro pra vocês. Aí, o capilimão mandou uma mensagem pra mim. Eu vou deixar o print aqui da mensagem pra vocês verem, tá? E falou assim que já tinha falado comigo e tal. E tava esperando a resposta dos supervisores. E os supervisores autorizou se eu quisesse um kit capilimão. Se eu quisesse o kit, eu teria que mandar meu nome, endereço, localização, tudo direitinho, né? E sem custo nenhum, eles vão enviar na minha casa um kit capilimão pra mim. E eu fiquei muito contente, muito contente mesmo. Agradeci, já enviei meus dados pra eles, né? Tanto pro capilimão quanto pra TB Make, né? E agora é só esperar. Meus produtinhos chegam. Ai, que eu tô muito contente, né? Eu acho assim, a gente tem que, que nem eu falei lá nos stories, a gente tem que reclamar, glamourosa, sabe? Porque, por isso que o Brasil tá desse jeito. Porque se a gente compra um produto e não reclama, quem vai sair perdendo é a gente. Porque o nosso dinheiro, a gente trabalha, é suado, né? Nosso dinheirinho, nosso granha-pão de todo mês. A gente acorda cedo, a gente vai trabalhar, chega tarde. Tem gente que dobra, trabalha em folgas, né? Então, eu acho que nada mais justo, né? A gente brigar pelo que a gente compra, né? Lutar pelo que a gente compra. Se vem pouco produto, reclamar. Se a calça vem rasgada, reclamar. Se o batom vem com defeito, ou morfado, ou branco, não sei o que, reclamar. Tanto quanto produtos de cosmédia, como produtos que a gente consome também, entendeu? E agora eu vou fazer aquele cafezinho e eu já venho falar com vocês. Tem gente me ligando, peraí. Glorosa, cestou. Eu estou como toda, toda bagunçada aqui. Porque eu vou tomar aquele café e daqui a pouco eu já vou sair pra trabalhar. Graças a Deus voltou. Estamos trabalhando até as nove, né? Temos que trabalhar, né, Glorosa? Não adianta a gente ficar em casa, né? Porque ele deu aquele horário, né? Das nove, das vinte e um até as cinco da manhã. Nada aberto, nada, nem um estabelecimento, restaurante, lanchonete, nada. E nem pessoas na rua, né? Senão vai levar multa, né? Essa multa já tinham falado, só que ninguém cumpria, né? Agora tá mais rígido. Eu vou deixar vocês aqui, tá? Ó. E ontem eu trabalhei até as nove, né? Estão cumprindo direitinho lá. E todo mundo tem que cumprir, né, Glorosa? Pra ver se dá uma amenizada nisso daí, né? E aí, Glorosa, eu fui na Caio Cosmético ontem, né? Vocês viram que eu postei um vídeo de comprinhas aí. E no final do vídeo vocês viram um produto que eu citei lá, que veio por quantidade, né? E aí, eu vou limpando aqui, vou falando com vocês. E aí vocês viram que eu achei estranho, que veio por quantidade. E o que acontece? Fiz stories lá no Instagram, né? E aí eu tô limpando aqui o fogão. E aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com eles lá. A Vanessa, obrigada amiga. E a Drica Kadima também. Uma Glorosa que me segue lá no Instagram. sempre comenta nos meus stories. E aí elas falaram pra mim, entrei em contato com o SAC. E eu tava com a cabeça assim, acho que meio quente, né? Aí eu entrei em contato com eles. Nem pensei na hora, né? Aí no dia seguinte, eu entrei em contato com eles, né? Liguei lá no SAC. Graças a Deus deu certo. Porque geralmente o celular não dá certo ligar no 0800. Eu não sei se com vocês acontece isso. Mas... Peraí. Mas geralmente no SAC não consegue ligar de celular. Só fixo. Aí eu tentei, né? Falei assim, ah, vou ligar. Aí vai que dá certo. Deu certo. Falei com a atendente lá. Graças a Deus me atendeu. Fui super educado. Super antecioso. Procurou saber quando é que eu comprei o produto. Quando? Quando que eu comprei o produto. Saber onde que eu comprei o produto. Quando que eu comprei o produto. Quis saber o lote, a validade. Nossa, amei. A TB Make. É uma empresa, né? Acho que ela é uma empresa de cosméticos, né? Eu não conhecia, tá? Conhecia através de uma atendente da loja, né? Da Caio Cosméticos. Que eu fui atrás de... Dos produtos que eu tava comprando antes. Capelimã, Mato Verde. Eu perguntei pra ela. Se ela já tinha testado esses produtos. Ela falou que não. Mas que ela tinha testado um. Que ela gostou muito. Que faz um efeito lift, né? Dá uma esticada e tal. Aí ela mostrou o produto. Da chata de galocha. Aí ela falou assim, muito bom e tal. Não sei o que. Aí eu peguei. E tinha três produtos só lá, né? Ela falou assim, ah, vou levar, né? Quarenta e cinco reais. Ela falou assim, vou levar pra testar. Aí ela falou assim, é muito bom. Você vai gostar. Aí vocês viram no vídeo aí, né? Que... No vídeo de comprinhas. Junto misturado com o vlogão. Vocês viram aí... Vou tomar meu café, amorosa. Conversando com vocês. Tomando café. E aí vocês viram que eu... Eu abri a embalagem, né? E tive a surpresa. Como... A maioria das pessoas que compram algum produto. E vem por quantidade. Ou vem o líquido. Um perfume vem pouco. Um fraço e tal. Não sei o que. Aí eu achei estranho. Falei, nossa, mas só isso de produto. Pelo preço. Não é muito caro. Mas também não é muito barato, né? Glomorosa. Mas eu fiquei abismada. E aí eu... Entrei em contato. Beleza. Aí eles pediram foto. Mandaram eu anotar um e-mail. Pediram fotos. E aí... Eles vão mandar pra análise. E vão... E perguntou também do produto. Se era duro. Eu falei que era um pouco duro, né? Pra um produto ser de rosto. Não era pra ser tão duro, né? E aí eles falaram que vão mandar pra análise. Vão mandar um código pra mim. E esse código, eu vou mandar o produto pelo correio sem custo nenhum. Olha só que legal, Glomorosas. Que legal. Muito bom isso daí. Sem custo nenhum. E eles vão mandar outro produto pra mim. Nada mais justo, né, Glomorosa? Porque eu paguei. E eu não vou receber nada de graça. Eu simplesmente vou pagar por um produto que veio com defeito. Com pouca quantidade. E se outras marcas fizessem isso também. A Vult já fez isso comigo uma vez também. Eu comprei um produto. E... Eu acho que eu tinha acabado de comprar. Eu acho que eu deixei. Caiu. Quebrou. Uma coisa assim. Eu não sei o que aconteceu. Já faz um tempinho já. E a Vult mandou outro produto pra mim. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito feliz. Eu acho que, creio eu, que tem marcas que fazem isso. Entendeu? Mas como acontece pouco isso comigo. Então eu fiquei super feliz. Super lissurjeada. Entendeu? Por ter acontecido isso comigo. Uma empresa se dedicar a ser educado. Eu acho que tem que ser assim, né, Glomorosa? Acho que todo mundo que tem uma empresa. Que tem uma loja de cosméticos. Tem uma loja de roupas. Tem que ser educado com o consumidor. Com o cliente. Porque é deles. É da gente que eles têm o ganha-pão. Que cresce. Da gente que eles crescem, né? Nós consumidores. Elas que compram esse produto. Então eu acho que tem que ser educado. Tem que tratar bem, né? Eu já vendi cosméticos. Antes eu não tinha loja. Eu tenho que falar. Tipo, não adianta só eu falar, né? Tem que... Todo mundo tem que se unir, né? Eu acho assim... Eu acho que tem que ter fiscalização 100%, entendeu? E acabar com festinhas. Eu acho que é isso. Tem que acabar com as festinhas. Tem que acabar com a socialzinha. Tem que acabar com chacrinha. Porque é isso aí que tá acabando com tudo isso, entendeu? Com todo mundo. Por isso que tá piorando. Porque tá tendo festa, tá tendo aglomeração, tá tendo socialzinha. Os jovens não tão nem aí. Os jovens não tão nem aí. Então o que acontece? Por causa deles, tá acontecendo tudo isso, entendeu? Tudo. E a gente quer trabalhar. Não tá podendo trabalhar por causa da pandemia. Por causa disso tudo, entendeu? Então a gente tem que pôr a mão na consciência. Tem que conversar com esse povo, entendeu? Os pais têm que pôr regras, entendeu? Não pode sair. Não pode sair final de semana. Não pode ter festa, entendeu? Porque vai morrer mais gente do que já tá morrendo. Então é isso, Gumburosa. Então faz horas que eu já levantei. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei. Do que eu tava precisando, entendeu? E nem vou fazer comentário aqui porque não vou perder meu tempo mais com comentários. Não vou. Porque é perda de tempo pra ficar falando, falando, falando. O negócio é só excluir, ocultar e já é. Vou tomar um banho. Eu vou tomar da banho e vou tomar aquele cafezinho. Gumburosa, tomei um banhinho, tá? Coloquei uma roupitinha, tá? E não é fácil mesmo, viu? Que nem eu tava falando pra vocês. Tá complicada a situação, tá? Não tá fácil pra ninguém, viu? Tá todo mundo em situação igual, entendeu? Tem uns que tá mais pior, tem uns que tá na pior. Tem uns que tá mais ou menos. Tem uns que não tá muito na pior. Então, eu acho que tá difícil pra todo mundo, né? Tem uns que não tão nem aí. Tem uns que tá... Tem uns que não tá nem aí, mas tem uns que tá todo... A maior cidade do interior do estado está na fase vermelha. Só serviços essenciais podem funcionar. 100% dos leitos de hospitais públicos estão... Acabou de passar aqui no jornal. A maior cidade de São Paulo. Cidade que é maior de São Paulo que tem aqui, Campinas, que é maior de São Paulo que tem aqui, tá na pior situação. Vocês acreditam? Na pior situação, Lá Marosa. Meu Deus do céu. Onde vai parar isso aí? Onde vamos parar com tudo isso, né? Acho que tem que ter restrição. Tem que ter fiscalização 100% que eu já falei. E assim, Lá Marosa, outra coisa que eu ia falar pra vocês. É... Nem sei o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, mas acabei esquecendo. Nossa. Com as festinhas, né? Porque tem muita festinha, tá? Inclusive aqui na rua de casa, vou falar mesmo. Aqui na rua de casa teve uma. Foi em fevereiro, tá? Acho que final de fevereiro, se não me falha a memória. E... Um monte de jovens, né? Adolescentes que não tá nem aí com nada, né? Mas é assim... Não é só eles que pagam com as consequências. É todo mundo, né? Porque uma pessoa dessa... É pessoas de cada... De cada bairro, né? Vem pra cá. Às vezes até a pessoa que tá dentro da casa dela tá com a doença. Entendeu? E já passou pra ela e ele veio pra cá. Ou ela veio pra cá e passou pra esse bando de gente. Mas enfim... Quem sou eu, né? Pra falar alguma coisa, né? A gente tem que ver aí os pais, né? E... A fiscalização, né? Tem que ter fiscalização 100%. Eu acho que tem que ter fiscalização. E não tem que voltar nada esse ano. Entendeu? Só os essenciais e tipo... Dá uma amenizada e o povo que trabalha. Que tem que trabalhar, entendeu? Acho assim... Não tem que abrir mais nada. Só as coisas essenciais e as pessoas que tem que trabalhar, né? Porque também... É verdade, ó. A mulher acabou de falar aqui no jornal. Que aglomeração é essa que não pode ter? Porque os ônibus, engraçado, aglomorosos. Todo mundo fala de aglomeração, né? Muita gente põe mais culpa nas festas, né? Nas sociais que tem, nas chacras. Mas e no busão? No busão também tem aglomeração. Todo mundo junto. Acho que não tinha que ter busão, entendeu? Tinha que ter... Sei lá. Inventar alguma coisa pro pessoal se translocar, né? E é isso, amorosa. Eu acho que tem que ter fiscalização 100%. Porque as coisas não estão só ruins aqui em Campinas. Está quase no Brasil inteiro, né? Santa Catarina, Roraima, Espírito Santo. Então, eu acabei de ver aqui. Serão dois voos por dia no Espírito Santo. Para pessoas que estão doentes. Então, não é só aqui em Campinas. Então, é um negócio é orar, né? E parar com essas aglomerações, né? Porque não está fácil para ninguém, né? Não está fácil. E é só Deus mesmo. Só Deus. Quem lê a Bíblia aí... Quem é religioso. Quem é crente, evangélico. Tem várias religiões aí, entendeu? Viu que... Sabe que na Bíblia tem isso aí, né? Negócio de praga, essas coisas, né? Já teve um negócio aí dos gafanhotos, né? E agora esse negócio aí, né? Essa doença, né? Então, vamos orar, né? Para que isso normalize até o final do ano. Porque eu estou falando sempre que isso não vai melhorar agora. Entendeu? Enquanto tiver aglomeração, não vai melhorar. Essa é a realidade. Isso aí vai até o final do ano desse jeito. Esse negócio de fechamento, abre, fechamento, abre, fechamento, abre. Entendeu? Isso aí vai até o ano que vem. Até o final do ano. Aí, ano que vem, creio eu, que é isso que eu e todo mundo quer, que aí, ano que vem, acho que melhora, entendeu? Mas esse ano vai ficar desse jeito, vai ficar desse jeito. E aí, eu vou mostrar umas coisas que eu comprei semana passada no mercado que eu não mostrei para vocês. Foi coisa mesmo assim de necessidade mesmo, sabe? De comer, essas coisas. Então, eu vou virar a câmera para vocês, tá? E vou mostrar. Já está tudo espalhado, já distribuí tudo nos armários. Então, eu vou mostrando para vocês o que vem na mente que eu comprei, tá bom?